Eu não queria, porém, precisamos daqui, ó. Ih, o botão de dinheiro não funciona mais. Opa, funcionou. Funcionou. Opa, ah, bom. Achei que não ia cair o dinheiro. Achei que não ia cair o dinheiro. Olha aí. É... Raluca voltou, tá? Raluca voltou. Quer dizer, não é o Raluca, é a Agatha Bizarre Adventure. Raluca me acusou de Pedro. Vocês sabem o que é Pedro? Fazer cocô na casa? Quero fazer cocô na casa do Pedrinho. E eu voltei pra me defender. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Eu não tenho a menor ideia de o que é esse caso, tá? Eu não sei quem que é a Agatha Bizarre. Eu nunca... Aparentemente é de um vídeo antigo de Raluca. Eu nunca assisti nada da história do Raluca sem ser o dossiê lá. Tirando aquela briga que foi se estendendo por 200 coisas, a carreira do Raluca eu não sei nada. Eu não sabia que existia, na verdade, antes disso. Oi. Oi, Raluca. Eu não sei exatamente quanto tempo faz, mas eu acho que a última vez que a gente se viu foi, tipo, em outubro de 2022. Ixi. Ou você nem se lembra? Ih, Raluca não vai lembrar. Raluca foi uma maconha desgraçada. Não lembra? Tô brincando, pelo amor de Deus. Bom, primeiramente eu não vou falar o nome do canal dela, até porque eu não vou divulgar essa cebosa nem fudenta. Ah, sempre isso, né? Eu não vou dar atenção pra essa galera. Eu não vou dar atenção pra essa galera. O vídeo do Raluca saiu um ano e meio e a menina se pronunciou, mas é claro que ela foi se internar da saúde. Ficou um ano e meio internada? Porque a capa do canal dessa garota é uma personagem considerada... Ah, beleza. Ela não vai falar o nome do canal e mostrou a capa do canal, tá? Entendi. Entendi. Raluquinha, dois minutos depois, fazendo a capa do meu canal sem querer. Que conveniente, contém o nome do meu canal. O que essa menina faz? Por que ela tem que se esconder? Pô, divulgação é sempre bom, mano. Mesmo que seja... Mesmo que seja rival. Ah, pelo amor de Deus, querendo sujar meu rabo de bosta, sendo que o sol tá todo cagado. Que isso? Que isso? Tão passando bosta no rabo um do outro aqui, gente. Esse negócio de Loli, eu não sei o que é Loli. É coisa de... De... De anime, não é? Mas a Raluca também não é desse mundo? Dos animes? Não é tudo igual? Bom, pra quem não sabe... Oi. Meu nome é Agatha. Coevas Fábio. Muita gente já tem meu nome completo. Porque eles acham que isso é TEDoxing, meu. E com meu nome completo, aliás, vocês poderiam ter... Sei lá, se vocês têm um parente que trabalha em prefeitura, que afins... Vocês poderiam ter acesso ao meu histórico do CAPES. O CAPES... Que isso, gente? A Luka brigou com uma criança? Quantos anos tem essa menina? Ela tem uns... Quantos anos tem essa menina? ...infantil. Que eu frequentava desde 2015, 2014. É. Hoje em dia eu não vou mais no CAPES. Porque eu pago plano de saúde. Tá. Tá. Importante, importante. Para não ter que frequentar o CAPES adulto, que é horrível, mas não vamos entrar nesse mérito. Tá bom. Vocês que estavam duvidando que eu sou uma pessoa doente, que eu tenho transtorno mental, naquela época em que vocês estavam todos... Pô, moça, contextualiza nós, mano. Pô, isso que eu tenho raiva. Contextualiza o bagulho. Como que eu vou saber se tem transtorno mental? Descobri quem é você agora, pô. Me mandando me matar para defender a ídola de vocês, a deusa de vocês. Raluca, com o meu nome completo, vocês poderiam ter encontrado o meu histórico do CAPES infantil. Tá. Então era uma criança mesmo. Tá. As pessoas foram xingar ela porque o Raluca deu um expose, provavelmente. Para variar, né? Para variar, o Raluca fez alguma merda, né? Para variar. E aí, a moça foi parar no CAPES infantil. Tá. A moça Ágata. Ágata, bizarra e adventura. Eu vou dar minha carteirada que eu sei coisa de anime aqui, tá? Bizarra e adventura é coisa do Jojo. Não é? Não é? Não é? Não é? Jojo, bizarra e adventura? Ah, o pai é quase o Japão em pessoa, filho. É fácil. Em vez de ficar me ameaçando de me doxar e sei lá, porque vocês estavam fazendo isso sim, era crime. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Tá bom. Não vou entrar porque muitos de vocês também eram menores de idade, manipulados por uma pessoa muito... Cara, por que caralho que o vídeo dela é ela no cantinho e 600 fotos da Raluca que atrás vídeo? Manipuladora? Não sei. Ela é muito linda, né? Ela é muito... Ela fala bem. Cara, a Raluca nem fala bem e nem é bonita, né? A Raluca não fala bem, mano. Fala tudo... Fala aí... É... Travando. Igual eu travei agora. Fui otário agora, né? Fui criticar e fiz o mesmo. Argumenta bem. Então eu entendo vocês terem caído no papinha dela. Mas voltando aqui. Raluca, o único motivo de eu estar fazendo esse vídeo depois de tanto tempo é porque quando eu saí da minha internação em 2023... Tá. Tudo aconteceu em 2022, lembrando, no final de 2022. Mas quando eu saí da minha internação, no começo de 2023... Ah, 2015 ela foi pro CAPS, não era culpa do Raluca, né? É o transtorno... É porque ela tem transtorno mesmo. 2015 o Raluca existia já? Nem sei quando que surgiu o Raluca. Eu tinha privado já o meu vídeo. Como a gente combinou. Tá. Ele já tava privado. Tá bom. Mas, por incrível que pareça, o seu ainda tá lá até hoje. Ah, aí, ó. É um problema. É um problema. É um problema. Olha aí. Olha aí. Um grande problema da humanidade, hein? Depois de tanto tempo... Hã? Me difamando. Sujando a minha imagem. Mesmo depois de todos os seus cancelamentos. Ele ainda tá lá. Ué, peidou? Peidou? E não adianta eu te mandar mensagem... Ah, respondi ao meu expose com o expose de pior. Caralho, mano. Elas ficam brigando, mano. Elas ficam brigando, ó. Agatha Bizarria Adventure. O resposta da resposta... Cadê eu? Ela já deletou, né? O que essa menina faz? O que fizeram com as meninas superpoderosas? Mais 18? Tão transando com a lindinha? Que isso? Meu namorado adivinhando o nome do filme da Barbie. Gente, vai fazer isso no TikTok. Fornô no YouTube. Que isso, cara? Que isso? Golart foi homofóbico. Que isso? Que isso? O que é isso, cara? Não adianta eu te mandar mensagem em Discord. Não adianta eu te mandar mensagem em lugar nenhum. Ele ainda tá lá. E você não se importa nem um pouco. Porque você tá acima de mim. Você é a Haluca. Independente dessa treta toda, você já tem um nome. Ah, aí, ó. Não, mas também não é um puta nome, não, viu, ô moça? Ô Bizarra, Aventura Bizarra. Não é também como se, pô... Tem um nome grande? Tem um nome grande. Mas, pô, quando você fala Haluca, a pessoa já faz assim, ó. É que nem quando eu falo no chat, assim, ó. Vou assistir vídeo do Haluca. Ah. É assim, ó. Ah. Normalmente é assim, ó. Ninguém aguenta mais. Tá ligado? Eu também é um puta nome, assim. Pô, às vezes é melhor não ter nome mesmo. Tá ligado? Eu tenho certeza que tem muito mendigo por aí que é mais feliz do que o Haluca, tá ligado? Você escolheu bater de frente com um canal de 4 mil inscritos? Quantos eu tinha na época? 3 mil? 4 mil? Tem 4 mil hoje em dia ainda. Você escolheu bater de frente com um peixe menor que você, um peixe pequeno. Você escolheu fazer essa covardia. Mas tem peixe pequeno que é traíra, acho também. A traíra mesmo. A traíra é um peixe pequeno que é traíra. Agora, o baiacu, ele chega pequenininho e ele vira um boloto que faz um estrago. Não, tem peixe pequeno que é doideira, tá? Só porque eu te contrariei, só porque eu não concordei com você, só porque eu te critiquei. E você sabe que se você deixar esse vídeo aí, foda-se, eu não sou famosa. Ih? Quem que vai me ouvir? Vou ouvir você. Você que é a grande. A grande Haluca, a conhecida Haluca. Ih, caralho. Mas agora, que hora que Haluca acusou essa garota de Pedro Filimbas aí? Pedro Filimbas. Ah, Haluca. Um ano atrás, né? Haluca, você tem voz, eu não. Então, eles vão te ouvir, mas não vão me ouvir. Tá bom. Mesmo depois que essa treta passar e todo mundo esquecer a pessoinha que você é, porque uma hora isso vai acontecer, a internet esquece. A internet perdoa cada coisa, cada absurdo. A internet perdoa. Isso é verdade, isso é verdade. Perdoa. Aí vão esquecer e vai estar lá aquele vídeo de você me massacrando e as pessoas vão acreditar que eu sou aquilo ali que você me pintou. Ih, ih. Porque você não apagou. Você não teve a capacidade de privar aquela merda sabendo que o que você tá fazendo ali é o que você sempre faz. Ih. Uma manipulação. Olha aí. Uma falta de vergonha na cara. Cara, já pensou que plot twist incrível na história? Se Haluca abandona o YouTube, abre uma empresa de manipulação de produtos farmacêuticos, né? Tão acusada de manipulação e ela vai trabalhar com manipulação de produtos. Desculpa, desculpa. Eu dei uma delirada legal aqui, mano. Fui longe, fui longe. Foi mal, foi mal. O que você faz com todo mundo? E aí você diz que mudou, diz que arrepende. Diz que me ama quando... Você não se arrependia de nada que você faz. Você não tem... Você não sente... Você não tem habilidade. Essa garota foi assediada pelo Maluca? Não, aparentemente o Maluca deu um expose nela de Pedro Pilimps. Mas eu não sei. É um pouco de dois anos atrás a mina se pronunciou agora. Juntando as palavras agora, você não tem a habilidade de sentir empatia. É isso que eu tô tentando dizer. Cara, eu... Perdão, tá ligado? Perdão, perdão. Eu vou delirar legal. Toda vez que eu vi o CAPS... Eu descobri que o CAPS é um bagulho... Pô, mano. Vai pegar mal isso aqui agora, tá? Vai pegar mal. O que é o CAPS? O que significa CAPS? Centro de Atenção Psicossocial, tá? Toda vez que eu vi alguém falando Pax... Ô, Pax, CAPS. Que eu vi alguém falando CAPS... Eu pensava no time do Atlético Paranaense, mano. Bota uma fé. Porque a logo tem um CAPS aqui, ó. Eu vi o pessoal falando assim... Vai pro CAPS e eu achava que tava falando do Atlético Paranaense, mano. Eu juro por tudo, mano. Do jeitinho que o CAPS gosta. Pô, eu juro por tudo, mano. Eu ficava assim... Caralho. O que tem a ver a depressão com o Atlético Paranaense, mano? Será que tá tão ruim torcer pro Atlético assim, mano? E isso dói, porque quando a gente conversou, parecia que você tinha. Parecia que você era uma pessoa boa. Porque você me garantiu que eu ia sair do hospital. Eu ia sair da internação. E eu não... E caralho, o Raluca que mandou pra ter a internação? Eu não ia ter com o que me preocupar. Porque você tinha... Você tinha empatia pelo fato dos seus fãs estarem mandando eu me matar. Dos seus fãs estarem me chamando de monstro, de horrorosa, de gorda, de... Cara, é muito o tretinho da escola, né? Com todo respeito. Eu tô sendo um pouco empático. Eu tô sendo um pouco empático. De... De... Pô, parece muito o tretinho da escola, mano. Você não tava nem ali. Você não tava nem aí. Você não tava nem aqui. Olha aí. Ih, você não tava nem aqui. Mais uma apaixonada? Mais uma apaixonada. Já chamou o Raluca de linda, né? Era só uma suspensão pro Raluca. Mano, três dias na detenção, já era. Você achava que eu merecia aquilo só porque eu escordei de você. Antes de mais nada, eu não acho que a menina merecesse. Pelo amor de Deus. Tudo respeita a moça aí, né? Do Capes. Agatha. Agatha. Não, ninguém merece isso, não. Qualquer um que discorde de você, você quer que sofra. E? Qualquer um que te contrarie, você quer que sofra. Você só precisava esperar receber o que você tinha pra receber da publicidade do seu vídeo. Né, Raluca? Ih. Que publicidade demorada, né, cara? Ih, entendi. Entendi. O vídeo tem publi e a publi não tinha pago ainda. Entendi. Entendi. Mas vamos dar um papo? Eu acho que não pode apagar vídeo com publi, tá? Caramba. Você disse que você respondeu um exposed com um exposed pior ainda. Não era pra ser um exposed, cara. Era pra ser uma crítica. Eu só tava opinando sobre a sua pessoa. Como eu já opinei sobre muitas outras. Mas você... Essa moça é canal de opinião também? Também eu digo porque tem vários. Aqui não é canal de opinião. Aqui é canal de fofoca e bobeira. Por que você fala tanta bosta, né? As pessoas fazem uns comentários às vezes como Nossa, você não estudou o caso? Gente, eu não estudei a escola. Você acha que eu vou estudar o caso aqui? Você é um bebê chorão. Ih? Que quando alguém opina falando mal de você, você já entra num ataque de defesa e você quer acabar com a vida daquela pessoa. Você mesmo já admitiu isso? Se a pessoa falar mal de você, ela tem que sofrer. Ela tem que sofrer hate mesmo. Cara, eu não vou defender o Raluca nunca. Nunca. Na minha vida. Mas eu me considero pelo menos um dos 20 seres humanos que mais falou mal do Raluca na internet. E o Raluca me mandou um áudio falando que eu era muito bom. Eu devo me preocupar? Você acha que... Mas faz tempo já, né? Se fosse pra soltar um expose meu, eu já tinha saído, né? Fetiche? Não, Deus me livre. Eu sou casado, porra. Eu sou casado. Eu já saí fora, Raluca. Você falou isso sobre um menino de 13 anos no seu TikTok. Ih? Ele tinha que sofrer hate porque ele falou mal de você. Que filha da puta, cara. E você fez a mesma coisa comigo. Você sempre se aproveitou do seu engajamento pra isso. É impressionante, né? Velhos hábitos nunca mudam. Mas tudo bem. Eu devia ter percebido a pessoa que você era naquela época. Aí lá, ao invés de eu me internar, eu já tinha feito um vídeo resposta. Já tinha me defendido. Ah, saudável, saudável. Caps? Não, vídeo resposta. Saudável, saudável. Ao invés de ficar chorando porque fã de Raluca tava mandando me matar. Eu critiquei o fato de você fazer piada com zoofilia. Quê? Você me chamou de pedófila. Ih! Por postar foto com os peitos das minhas amigas, sendo que a menor de idade era eu. Que isso, gente? Que isso, gente? Que isso? Que isso? A menina... Que isso, gente? Que isso, gente? Que isso? Postar foto com o quê? Postar foto com o quê? Tirando foto com a tetinha da amiga. Quê? Saudade de quando eu podia tirar foto com as peitonas das minhas amigas e foda-se. Que isso, cara? Aí não, gente. Uma curiosidade muito grande. Cara, é a voz do tio Guinho, não é? Ou não? Era eu. Tirando foto com a tetinha da amiga. Uma curiosidade... É o tio Guinho de novo? Ou não? Parece a voz do tio Guinho. Não a voz principal. A que tá no fundo. Muito grande nas pessoas do porquê tem tanto youtuber grande seguindo barra fazendo parte do mesmo grupo onde tem uma garota que expõe nudes de terceiros. Sem contar os nudes de menores também, que eu não pude colocar no vídeo por motivos óbvios. Menores de idade baseada em quê? Ihhh... Baseada em quê? Essa frase é do Raluque, hein? Sua cadela manipuladora do caralho. Que isso? Que isso, cara? O que tá acontecendo, cara? E romantiza tanta bossa no Twitter. Te encontra lá? O que você dá a gente pra não revelar os olhinhos? Essa voz é do tio Guinho, não é não? É do tio Guinho, não é não? As tantas boas que eu romantizava. Eu sou o Border. O cachorro? Border Collie? Border Collie, o cachorro? Tô brincando. Eu sei que é o Border Lives. Border Lives. Eu sou o Border Live. Eu faço live de Border... Tô brincando. Para de fazer graça, mano. Já falou do Atlético Paranaense hoje já, mano. Que seguinte e contrário. Ó, pra mim a obsessão é sinônimo de amor sim. Obsessão é sinônimo de amor? Não é não, porra. Calma aí, porra. Principalmente comigo estando sem tratamento. Whatever. O Twitter é meu. Eu posto merda mesmo, porra. Caralho, mano. Mas essa criança tá doida, pô. Pelo menos não faço piada com abuso de animais. Cada um com seus limites. E o Tube me fazendo chorar pela quarta vez da semana. Ai, ai, eu fico com vergonha. Será que vale? Que é isso daqui? Ó, Copas, o MGD. Sei lá quem são essas pessoas. E essa menina espetacular é gata. Ela acha sobre isso. Realmente ela acha sobre isso. Quanto será que ela odeia um abusivozinho? Eu acho que ela tem a presão para abusivo, viu? Quê? Quanto mais problema mental, mais gostosa fica. Que isso, cara? Procuro uma mulher ciumenta, neurótica, que me destrui, me maltrate. Que isso, moço? A reggae é clara. Me xingou, eu já gosto de você. Gente do céu. Ai, você fala... Na época, eu era menor de idade. A pedofilia que você estava criticando era a pedofilia reversa? Pô, moço. Com todo respeito. Não deixa de ser pedofilia se você é a criança, tá ligado? Você não é a pedófila, mas a cena é. A pedófila é a tua amiga aí, no caso. Era adolescente fazendo merda. Eu não sou santa, mas você me chamou de pedófila no seu vídeo. Caralho, mano. Pô, eu fico com... Estranho quando eu vejo a pessoa com cara de criança. Eu não sou santa. Por coisas que eu postava sendo menor de idade, eu só era uma adolescente fazendo merda. E você me chamou de pedófila. Por coisas que eu postava tendo 16, 17 anos. E você afirmou que eu era pedófila, sendo que em todo momento, em todo momento, que eu falei de você, eu falei que você tinha atitudes parecidas com uma pessoa que curte isofilia. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Isso aqui está tomando um rumo muito estranho. A Luca é isófila? O que é isso, cara? Uma isofilia é muito feio, mano. É muito feio, nojento. Uma pessoa que curte loli. Uma pessoa que curte outras coisas. E o que é? O que é? Loli é o do anime, né? Mas o que acontece aí, né? Em nenhum momento eu afirmei que você cometeu um crime. Você afirmou que eu cometi um crime, a Luca. Você afirmou. E você acha normal. Mas a moça aí também não afirmou que a Luca era isófila? Ou não? É que ela não viu o resto da treta, né? Estou me baseando no achismo aqui pelo que ela está falando. Você acha de bom tom deixar isso no seu vídeo? Você acha de bom tom deixar isso enquanto eu estava sofrendo todo aquele hate por parte de pessoas como você? Que cara? O Haluca? Pois é. Eu previ que você ia se fuder mas não precisei de muito. Era só ligar os pontos e lembrar que você é uma pessoa extremamente prepotante e voalá. Surpresa. Eu também fiz uma previsão esses tempos. Postei no Instagram, né? 2021 eu postei assim. Gente, quando a pandemia acabar o emo podia voltar, né? Aí tá aí. Cheio de show de banda emo agora. Eu acho uma previsão melhor do que essa. Porque, pô, o Anabitur foi um puta festival. O Haluca foi uma pessoa chata. Acabou! Acabou! Caralho, cara. Muito confuso, mano. Muito confuso. Gostei do vídeo. Bem colocado tudo. Pô, não foi, né? Bem colocado é se ela me desse contexto de tudo. Mas assim, Haluca é estranhíssimo, né? Pra variar. Mais um expose. Haluca na fazenda. Mano, sabe o que é louco? Ia ser muito legal Haluca na fazenda. Porque Haluca tem um ego muito grande que todo mundo tá falando dela, né? dele, dela, dela. E a hora que ia chegar lá, nenhum ser humano do Brasil ia saber quem é a Haluca. Porque o Haluca só existe nessa bolha YouTube, né? Na vida real, ninguém sabe quem é o Haluca, tá ligado? Vai num churrasco, pergunta se alguém sabe quem é o Haluca. Ninguém sabe. Vai num trabalho, pergunta se alguém sabe quem é o Haluca. Ninguém sabe, mano. Ninguém sabe. Haluca só existe na internet, mano. Tá ligado? Que doideira. Ela fez um vídeo se pronunciando depois disso aqui, de novo, já? Tem como isso? O Ramseis fez um vídeo sobre esse caso e a menina fez um vídeo falando alguma coisa, é isso? Mas onde eu acho isso? Não vou achar, né? Iria ser conhecida em rede nacional. Gente, eu acho que o Brasil não iria atrás disso. Porque qualquer ser humano adulto, né? A gente aqui tem que fazer o show business acontecer, né? Mas sim, quando a gente chora metade das polêmicas do Haluca, eu falo assim, ai, mano, beleza, vai dormir, criança. Tá ligado? Mas, daí a gente tem que fazer o show business, né? Ó. Opa, apareci no vídeo de um tal de Ramseis. Essa menina aqui? Não. Mas, ó. Infelizmente, cadê? Infelizmente, eu não consigo ser tão posturada quanto a Cynic. Tá, essa Cynic que apareceu. Tá. Que não tem nada a ver com essa treta. É simplesmente uma amiga maravilhosa que tá me ajudando muito. A partir do momento que o Ramseis bancou moralista, quero que se foda. Minha resposta é... Ih, vamos ver. Oi, Ramseis, muito obrigada por ter divulgado meu vídeo no seu canal grande pra mais pessoas verem o meu lado. Eu estou muito grata por isso, tá bom? Ela tá sendo irônica ou não? Muito obrigada mesmo. Mas, a próxima vez, seja uma pessoa mais coerente e haja como cara inteligente que você demonstra sendo o seu... Ih, tá show. Tá show o Lino Ransos aí. Tá show o Lino Ransos, hein? Os vídeos interpretem de verdade a situação por um todo. Não vem querer pagar de imparcialzinho... Que agradecimento raivoso, tá porra. Moralista não, tá bom? Ah, mas ele é assim mesmo, viu, moça? Eu nem sei, não vi o vídeo dele. Mas ele é assim, ele é... centro, né? Ele é de centro. Ó, eu expliquei certinho o que tava acontecendo ali. Eu fui internada. Como que você queria que eu me defendesse em seguida? Beleza, aconteceu a treta. Você queria que eu me aproveitasse do engajamento? De toda a treta? Não, Melio, eu ainda tava mal. Eu falei que eu estava me tratando. Eu falei, eu expliquei em todos os momentos que eu voltei agora pra... Tá, tá parecendo que eu não tô me tratando, né? Mas eu tô. Desculpa, desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Desculpa, 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 não pode rir, não pode rir, não pode rir, não pode rir. Eu tô, é que tá faltando algumas medicações. Mas enfim. Perfeito. Eu estou me tratando por isso que eu vim aqui agora falar o meu lado, falar o meu ponto. Eu não pude fazer nada na época, mas eu tô podendo fazer agora. Então você não vem pagar de imparcialzinho moralista não, seu merda. Ih, ficou bravo. Mas eu fiquei assustado porque, tipo assim, o tweet que eu tava lendo termina com Ramesses Pequeno, eu te amo. Caralho, eu fiz um puta surdo pelo... Infelizmente, o que me doeu mais foi o fato de saber que acompanha esse cara desde a treta da Bel para meninas. E concordo com algumas coisas, mas ele sempre tenta ser imparcial e caga no pau mesmo. Ramesses Pequeno, te amo. Quiser conversar, tamo aí. Mas por enquanto, vá à merda. Que isso, cara? Caralho, que doideira, hein? Que doideira, hein? Que doideira, hein? Caralho, caralho, que doideira. E o Ramesses respondeu? Ou não? Não respondeu, né? Porra, podia ter respondido. Podia ter respondido. Caralho, cara. O maluco tem recorde de vítima de exposed em toda a história. Raluca não é colocado no hospício porque o hospício tem medo dela. Caralho, mano. Opa, sou a mina que ajudou a Agatha a fazer o exposed. Se você quiser o contato dela para ela conversar melhor sobre isso, talvez fosse melhor. Afinal, não é todo mundo que tem família para ajudar. Achei que fosse algo óbvio. E quando você é massacrado na internet tendo problemas pessoais, nem sempre tomamos as melhores decisões. O post que eu fiz, como foi citado, foi apenas para ela se defender e talvez fazer o Raluca apagar o vídeo. Tá, é a tal da Cynic, né? É a tal da Cynic. Cadê? Que parte que tem essa Cynic? O que ela defendeu? Tá, aqui é tudo vídeo. Tá, cadê a tal da Cynic? Não tem a tal da Cynic, né? Deve ser aqui, ó. Deve ser aqui, ó. Eles não poderiam ter feito alguma coisa processada? Ela é muito nova, ela era de menor. Ok, tudo bem, faz sentido. Mas, será que ela não tem família? Os pais dessa menina, os responsáveis por ela, não estão vendo que roda atrelado o nome dela na internet? Os pais não veem internet, não. Minha mãe, minha mãe não sabe o que eu faço na live, faço live todo dia. Minha mãe não sabe o que eu faço. Se eu, se eu xingar alguém aqui, minha mãe não vai saber nunca. Vai saber se eu for preso. Não estão vendo do que estão acusando ela. E eu sou véio. Imagina a criança que se esconde ainda. Eu nem me escondo e meus pais não sabem o que eu faço. Ela, esses pais ou esses responsáveis não poderiam ter feito alguma coisa? Processado, procurar um advogado? E por que tem se tornado cada dia mais comum? Casos como esse, em que ao invés da pessoa fazer a denúncia ou realmente ir atrás dos seus direitos, elas preferem jogar tudo na rede social primeiro. Ô, Ramicéis, eu não sei se você sabe, mano, é caro que é uma bosta ver um processo. Se eu tenho 16 anos e chego no meu pai e falo assim, pai, queria processar um menino que falou mal de mim na internet. Pô, custa uns, custa uns vários mil reais aí pra abrir um processo. Meu pai olha pra mim e manda eu tomar no meu cu. Fala assim, deleta a conta, porra. Deleta a internet. Vou desligar lá. O carro, não tem mais internet em casa. Acabou. Porque se essa moça realmente tá preocupada com a imagem dela, por que que ela nunca tinha ido atrás antes no momento certo pra isso? Se ela quer que o Haluka pague pelo que ele fez com ela, por que que ela não processou? Ao invés de ficar quieta por tanto tempo e postar um vídeo só agora. E o Haluka até pode ser uma pessoa ruim. Falar das coisas que ele fez e dizer que o caráter dele é duvidoso é muito redundante. Mas é difícil imaginar que nenhum adulto da vida dessa menina tenha pensado na solução correta a se fazer. Se eu tenho um filho ou uma... Ah, mano. Essa adulta não é aí pra isso, não, mano. É caro pra porra abrir processo, mano. O máximo que quer fazer é falar assim, ó, deleta isso aí. Some. Vai estudar biologia. Porra, não vai. Não vai fazer nada, mano. Realmente é caro um processo fora dor de cabeça. É, então. Porra, mano. Se ela chega no pai dela e pede uma ajuda dessa, o pai dela fala assim, eu falei pra não criar essa merda desse canal? É, é... Tá certo processar? Tá certo processar. Mas eu tô falando da realidade. Eu tô falando da realidade do que aconteceria, tá ligado? Não um mundo lúdico onde o pai dessa garota vai, porra, gastar todo o dinheiro dele pra processar. Não vai. Não vai, gente. Não vai. Assim, achei... Ah, os pais não fazem nada. Não faz, gente. Não faz. Pô, ainda mais se... Não é todo pai que é cronicamente online. Sabe por que minha mãe sabe quem que é Raluca? Porque uma vez eu falei pra ela assim, mãe, fiz um vídeo tão idiota. Juro por Deus. Um vídeo tão idiota de um minuto resumindo uma treta de duas horas e deu 400 mil acessos, a ela. Mas do que que era? Eu falei assim, Raluca. Ela falou assim, o que que é isso? Aí eu comecei a explicar e ela falou assim, não entendi quase nada. Mas que legal. Que legal. Tem que falar mais disso aí. É isso. É isso que a mensagem do Raluca é isso. Pô, mano. Aí eu... Pô, mano. É muito bizarro, mano. É muito bizarro. Muito bizarro. Mais uma história do Raluca e mais uma vez não dá pra entender porra nenhuma. Parece uma briga de... Ah, tô bravinho. Mas também tem coisa séria no meio, né? Tem coisa séria ali no meio. Pô, mano. Caralho, cara. Estranho. Estranho, tá? Estranho. Vai fazer um ano? Já fez, já. Já fez um ano, eu acho. Dessas treta. E lá vem de novo, né? Responde aí, Raluca. Vamos ganhar dinheiro, pelo menos. Responde dinheiro dessa porra aí.